Fala galera, beleza? Aqui é o Kizomba com mais um Paragon News pra vocês E nesse Paragon News vou mostrar o Kong e as suas habilidades São bem confusas, mas vou tentar aqui explicar como é que funciona Primeiro vamos ver aqui o que saiu de novo aqui nas skins visuais É, parece que saiu só a skin aqui do Sevarog mesmo Máscara da Morte Olha, tem uma máscara, uns detalhes ali dourado Parece uma múmia com os detalhes dourados A arma também ficou um pouco diferente, nada demais Mas tá maneiro a skin do Sevarog Está a skin Royal aqui também do lançamento do Kong Perfil, vou mostrar o Kong aqui Compartir logo com os visuais aqui dele O Kong normal, variação de três cores, a normal Aqui a cinza, gostei dessa cinza E a vermelha aqui, vermelha não, uma alaranjada aqui Não gostei muito, tá muito futurista, parece a skin nova do Braystone Aqui a skin do Desafiante, que eu já liberei a árvore de maestria Já tenho essa skin aqui, o pelo dele, novo, parece mais novo Esse aqui é um estilo mais velho Lembra até o Feng Mao, alguma coisa, né São inimigos ou eram amigos, alguma coisa assim Aqui a de mestre Tá bem maneiro, olha os olhos dele Tá bem maneiro mesmo, parece um macacão mesmo Rei macaco, Kong E aqui a de lançamento Saiu junto do lançamento, olha, 700 moedas Skin do rei Skin do rei macaco Royal Agora vamos a habilidades, que é difícil, hein Vamos começar pelo Pela ultimate Vamos começar pela ultimate porque ela tem uma passiva que faz o Kong Ela é passiva, ela não tem ativa Você apertando o R não vai fazer nada Ela é só passiva E cada ataque básico que o Kong dá vai criar um clone Vai criar um clone que dá 20% baseado no dano que ele tem 20% do dano que ele tem vai dar E esses clones vão aparecendo Conforme vai dando ataque básico e vão sumir Se não acertar ninguém vai sumir em 5 segundos Se acertar o terceiro ataque que der um clone vai sumir o clone dele Vamos com o E agora O E alterna entre postura ofensiva e postura evasiva Que é a mesma postura defensiva, né Tem ofensivo e defensivo E esse E tem uma passiva também, né A ativa que alterna entre as posturas Vou mostrar na gameplay pra vocês agora no Agora no solo Como é que funciona esse negócio de postura Já já pra vocês E é o seguinte Ele tem um brilho nos olhos Que ele vai poder ver o Lakaio E na postura ofensiva O Lakaio vai dar mais Ponto de card pra ele Experiência de Ponto de carta Ex-PC Cada Lakaio vai dar 40 40 de ponto de carta a mais A serem abatidos Esses que ele vai ver com os olhos brilhando E a postura defensiva Vai restaurar a vida do Kong Em 40 40 pontos Agora vamos ao ataque básico aqui Ataque básico Dá 61 de dano De ataque básico Cajado da lenda Que é o Botão Direito do mouse Postura ofensiva Aperto o E Vai mudar pra postura ofensiva Ou postura Evasiva Que eu vou chamar de defensiva O cajado Empurra os clones E os heróis inimigos A 900 metros Esses clones que ele cria Na ultimate Ele empurra Junto com um inimigo Pra cima dos inimigos Ou pula pra Atrapa as costas do inimigo Empurra eles pra torre E vai os clones Tudo junto Também Batendo no inimigo E tem a postura Evasiva Em vez de causar dano O Kong Estende o cajado No céu Ele tem um pulo duplo Também E tem uma recarga De 14 segundos Normal Pulo duplo Aperta duas vezes o espaço Dá pulo duplo Ou botão de pulo Do controle Postura ofensiva O salto O salto termina Em uma pancada Com um raio De 300 unidades Causando 60 De dano de habilidade E aplicando Menos 10 De desaceleração Por 2 segundos Dá 60 De dano de habilidade E menos 200 De aceleração Dá dano E lentidão Mas pra isso Você tem que pular Pular Pra cima Do inimigo E apertar Aliás Apertar não No final Do pulo Ele vai dar Essa habilidade Se você apertar Ou não Postura Evasiva O salto Concede caminho Pelo ar A um A um reforço De 250 De velocidade De movimento Máximo Por 1 segundo Ele caminha No ar E ainda ganha Velocidade de movimento 250 De velocidade De movimento Caminha Bem mais rápido Do que anda Normalmente Aqui eu já li O air Já li todas As habilidades Dele Vamos agora Testar Essas habilidades Lá no Solo Bora lá Já volto aí Com vocês Fala galera Tô aqui Com o Kong Já tô Level 5 Ó Apertando o air Ele muda A postura Ele tá na postura Evasiva Defensiva Que o Bastão dele Tá vendo Fica mais claro Fica mais claro Não Fica Parece gelo Fica mais Gelado Digamos assim E a postura Ofensiva Mudar agora Ó Fica Pegando fogo Fica tipo Quente Postura defensiva Frio Postura ofensiva Mais quente E muda a posição Também do bastão Né Bastão Faz costa Aqui ó Defensivo E ofensivo Muda a habilidade De acordo Com o bastão Ó Tá vendo Esses Morreram Vou mostrar Pra vocês O Hermínio Marcado Ali Eu falei Na postura Ofensiva Dá mais Ó Os cones Já estão Aqui Ativos Ó Pulei Tô morrendo Morreram Sabia que Esse Que ele Tava ali Cara Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Fala galera Tô aqui Com o Kong Tô aqui No Partida Solo Pra mostrar As habilidades Deles Pra vocês Não fez Um deck Nem nada Só vou mostrar Aqui ó Como funciona Isso Do Da postura Aqui ó Eu tenho Postura Ofensiva Ele fica Tipo Pegando Fogo Tá vendo O bastão Dele Tipo Pegando Fogo E a postura Defensiva É Gelo Tá gelado Ele joga o bastão Pra as costas Assim E Fica Como se fosse Gelo Assim Pegando Fogo Postura Ofensiva Ó No É que Muda Ofensivo Defensivo Não gasta Mana Na Quando não Tá Em Kudal Na Defensiva Ele faz Isso Ele dá Dois Pulos Quando você Aperta Duas Vezes Espaço Ele dá Dois Não Precisa Apertar O que Deu Duas Vezes Espaço Deu Duas Vezes O Botão De Pulo Ele Já Aciona O O Caminha O A Skill E A Outra É Essa Aqui Do Botão Direito Do Mouse Estica Bastão E Pula Digamos Que Essa Skill Seja Dos Pulos Pensa Assim Essa Skill Defensiva Essa Postura Defensiva Dos Pulos E Essa Aqui É Do Ataque Isso Aqui É Para Meter A Porrada A Outra Para Fugir Ó A Passiva Do Olha lá Tá vendo Morreu A Passiva Do Da Ut Cria Os clones Ó Vai Sumir Olha lá Some Tá vendo E Quando Pula Dá Essa Porrada Com o Bastão Duas Vezes Passa Ele Dá Porrada Com o Bastão Não Precisa Apertar O Que Não Ó Duas Vezes Ó Matei E Botão Direito Dá Empurrão Dá Aquele Empurrão Com o Bastão Ó Dá Empurrão Com o Bastão Botão Direito Dois Dois Pulo Dá Essa Porrada Aqui Ó Tá em Cudão Não Posso Dar Dois Pulo Chegar Por Trás Dela Empurrão Deu Empurrão Matei Ó Não Foi Dá Pra Defensiva Ver se eu consigo pegar ele aqui Caminho Matou Tô Pautabilidade Ó Tá vendo Vários clones E eles vão Metendo Porrada E vão Sumindo Conforme O Tempo Conforme Três Porrada Que Dão Vão Ver Aqui Na Django Se eu Consigo Ver Algum Minion Marcado Olha Lá Tá Vendo Vários Minions E um Só Aqui Marcado Esse Aqui Me Dá Mais Se eu Matar Ele Nessa Postura Aqui Ele Me Recupera Vida Em 40 De Vida Se eu Matar Ele Nessa Outra Postura Vai Me Dar Mais Ponto De Carta Vamos Matar Ele Nessa Aqui Pra Ele Me Dar Vida Deu 40 De Vida Não Faz Tanta Diferença Ó Tá Marcado Outro Ali Vai Me Dar Vida Também Consegui fazer Isso Aqui Com Dois Pulos Ainda Vou Caminhando No ar Em Velocidade Deve Ser Muito Bom Na Jungle Vou Tentar Matar Aqui Vai Dar Não Deu Não Deu Não Sai 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 Na Defensiva Vamos Vim Pra Aqui Pra Cima Vamos Fugir Vamos Fugir Ó Andando Lá No Céu Rapidão Ainda Posso Usar Esse Aqui Pulo Pra Escapar Ó E É Isso Aí Pessoal Essas Foram Usabilidade Do Wukong O Rei Macaco Fuuu